Quer saber o que vai acontecer esta semana no podcast Bicubilal? Quer saber mesmo? Certeza? Então venha daí comigo e entre no maravilhoso mundo da loucura e do surrealismo deste amado podcast. Senhoras e senhores de rádio ouvintes, estamos mais uma vez a caminho de sexta-feira. Mais uma semana de trabalho de agitação e de cansaço que se aproxima da sua conclusão. Nós aqui estamos, como sempre, para lhe dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição que vos ajudará a fechar mais esse ciclo com chave de ouro. Bicubilal é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje oferecemos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas, especialmente para si, por curtozinho do nosso querido Bilal. Este é o programa número 7 e 49, espero que vocês estejam bem, com muita alegria, com muita diversão. Aqui na Amadora tem estado ou chove um bocado ou faz calor, que sabe mais ou menos o que é que há de vestir, o que é que há de calçar. Porque o tempo aqui na Amadora, para quem é da Amadora, sabe perfeitamente o que é que eu estou a me referir. É muito, mas muito complicado. É verdade, é muitíssimo complicado. E ficamos às vezes assim um bocadinho atarantados com o que é que há de vir aí. Mas não é para estar a falar do tempo aqui da Amadora que a gente está aqui, nosso senhor. É para falar sobre o nosso querido e amado podcast Bicubilal. Antes que eu me esqueça, para a sétima temporada, em teoria, o quadro Pocahontas, momento filosófico, e também o quadro Notícias Grotescas, irão manter a mesma imagem. O Notícias Grotescas, eu não tenho bem a certeza, mas o Pocahontas sim, que vai ficar com a mesma imagem. Até porque, até porque, assim facilita mais o meu trabalho. Está bem? Pronto. E vamos deixar de tretas, vamos deixar de telefonhas, e vamos passar para o quadro Notícias Grotescas, nem de propósito. E roda aí a vinheta, faz favor. A notícia grotesca desta semana diz assim. Surfista cai em cima de tubarão após saltar de prancha. O caso aconteceu na praia de New Smyrna Beach, na Flórida. Ah lá, pensa que era na Austrália. Que é conhecida como capital mundial das mordidas de tubarão, chegando a ter 80 casos de ataques registados no mesmo ano. Apesar do susto, o surfista está bem. Um surfista que pegava ondas em New Smyrna Beach, na Flórida, passou por um susto após dar de caras, literalmente, com um tubarão, depois de pular da sua prancha. O homem que preferiu não se identificar, sofreu alguns arranhões e foi atendido na própria praia por uma equipa médica. Mesmo com os ferimentos, o surfista ainda dirigiu até a sua casa por mais de uma hora e meia. A parada de New Smyrna Beach, o local do ataque, é conhecida como a capital mundial das mordidas de tubarão. O recorde do local foi em 2009, quando 80 pessoas foram atacadas. Em 2016, um ano típico para as estatísticas de New Smyrna, foram registadas 15 mordidas. Contudo, em 2017 e 2018, a praia continuou liderando o ranking mundial de ataques. A população predominante de tubarões em New Smyrna Beach é da espécie de cabeça chata. Até hoje, mesmo com o intenso número de ataques, nenhuma morte foi registrada por ali. Realmente, n****? Antes que me esqueça, o link para a notícia encontra-se aqui em baixo, na descrição do vídeo. Pequeno detalhe. Vamos começar a fazer isso por partes. Para já ser na Flórida, já é um bocado de surpresa, porque isto é a maior parte das vezes. Ou é na África do Sul, ou é na Austrália, ou é... sei lá. Mas na Flórida, pronto. Capital Mundial das Mordidas de Tubarão. E não há gente que vai para a praia. Está vendo? E não há gente para essa praia. Enfim. Quer dizer, o surfista apanhou um susto, depois de dar-te caras, literalmente, com um tubarão, depois de saltar da prancha. Ele não se quis identificar. Pai, não? Se ele tivesse mãe... Com o pé... Ele... Estava ferido. E ela dizia, sai daí. Sai daí, não vejo que há aí tubarões. É ou não é? Mas é sempre assim. Sai daí, pá. Há aí tubarões. Vem já para quê? Faz o que eu estou-te a dizer. Está louco. O tipo ainda sofreu alguns arranhões. Ainda foi atendido na própria praia pela equipa de... Pela equipa médica. Mesmo com ferimentos, ele ainda conseguiu dirigir uma hora e meia. Mais de uma hora e meia até casa. Uma hora e meia aqui em Português. O tubarão é tipo... O quê? Amadora... Santiago do Cacém? Talvez. Ir a Amadora Santiago do Cacém? Poupa. A praia de Newsemyrna Beach, onde foi o ataque, é conhecida como Capital Mundial das Mordidas de Tubarão. Só por esse título, eu não ia a essa praia. O recorde foi em 2009, quando 80 pessoas foram atacadas. Logo em 2009, minha filha... Eu não peguei lá mais o pé. Em 2016, um ano atípico para as estatísticas, foram registradas 15 mordidas. Vocês acham isso atípico? Basta haver uma mordida de tubarão, que para mim já é suficiente para pirar daqui para fora. Eu acho que qualquer pessoa normal pira-se daqui para fora. A população predominante de tubarões é a cabeça chata. Ou seja, creio que é a cabeça de martelo. Em português. Até hoje, mesmo com o intenso número de ataques, nenhuma morte foi chata. Não, é que o cabeça de martelo, ou o cabeça chata, ele não mata. Ele apenas fere. Quem mata o outro, o tubarão branco. E o tubarão tigre. Eles matam. Não matam mais que o outro até. O tubarão de cabeça chata é mais o estilo, como é que é de ser? Epá, deixa-me estar aqui sossegado na minha vibe, na minha... Estou na nice, estou aqui no meu território. Pelo amor de Deus, não passo esse limite. Passou o limite. E ele te dá uma mordidão. É verdade. O tipo é muito solúcio pelo seu espaço. Tipo, é muito solúcio pelo seu espaço. Isso é garantido. O que é que eu vou dizer mais? Só podia ser na América e não deve ter o meio. Está bem? E por causa da notícia grotesca desta semana, que é mesmo grotesca, quer pedir a toda a gente uma enorme. Salva-te palmas, por favor. E antes de passarmos ao quadro Momento Xen, a antiga frase do dia, se vocês ouvirem assim uma coisa, assim de fundo, um barulho, assim de fundo, é a vizinhança a fazer barulho, está bem? É sempre a mesma coisa, eu sei. O Momento Xen, desta semana, diz assim, é muito fácil ser diferente, mas muito difícil ser melhor. Para realizar coisas grandes, comece pequeno. Se eu não mudar o que faço hoje, todos os amanhãs serão iguais a ontem. É muito fácil ser diferente, mas muito difícil ser melhor, sim. Porque às vezes, quando eles entrevistam a gente, quando fazem as entrevistas de emprego, então, o que é que você tem de diferente de outras pessoas? E eu não é o nome de costume. O que eu tenho de diferente, é que eu sei árabe, mas eu sou muito melhor do que qualquer outra que vocês tenham aqui. Sou muito melhor. Porque ser diferente é fácil. Eu podia fazer este podcast de outra maneira. Agora, difícil é fazer melhor do que eu faço este podcast. Pode haver pessoas que pegavam nisto e faziam isto de outra maneira. Sim, de maneira diferente. Podiam fazer melhor. Agora depende do gosto. Depende do que a pessoa poderá fazer, ou tentar fazer, minimamente. Está bem? Porque é assim, vocês têm de ter noção, têm de ter noção que o fato de ser diferente. É fácil. É. Eu sou diferente, por exemplo, de uma pessoa de forma. Mas, o que é difícil é ser melhor que essa pessoa naquilo que ela faz. Compreende? é isso. É difícil ser melhor do que fulano. Mas, a mais de ser, a pessoa é perita dentro da área onde a pessoa trabalha. Por exemplo, eu sou perito na área da antropologia. No entanto, ainda não vi. cá fora, por exemplo, nenhum político vai ser melhor que eu. Porque não faz. Para realizar as coisas grandes, comece pequeno. É verdade. É verdade. às vezes, para começar algo em grande estilo e em grande em tudo, tem-se que começar com a parte, tem-se que começar com qualquer parte. Então, começa-se por fazer pequeno. Por exemplo, eu comecei, eu vou mostrar o exemplo. Para fazer um podcast grande, como foi o da semana passada, com quase uma hora e meia, o primeiro podcast, o primeiro áudio de podcast tinha 40 segundos. Ora, quantos 40 segundos cabe dentro do podcast da semana passada? Uma hora e meia. Estou a compreender? E depois, os 40 segundos passou para 4 minutos, se não me engano. E assim sucessivamente foi aumentando o tempo do podcast. Não sei quanto tempo é que vai ter, porque ainda não está pronto, mas sei que vai ter pelo menos um bom tempo de podcast. Se vai ter 30 minutos, se vai ter 40 minutos, já tem uma hora, duas horas, isso eu já não sei. Isso vai depender do que tivés escrito para a frente. Se eu não mudar o que faço hoje, todos amanhã, esta avivação ontem, é o que chama-se rotina. Contudo, às vezes, a rotina pode ajudar a compreender mais sobre uma pessoa do que vocês pensam. Por exemplo, a minha rotina é estou a gravar o podcast, edito o podcast e transformo em vídeo. Edito o vídeo, renderizo e depois da renderização envio para o canal e depois liberto o vídeo. Isto é normal. Mas isto não é transformar o amanhã como se fosse ontem. Isto não é transformar o amanhã igual a ontem. não, isto é mais o ritmo de trabalho, entre aspas. Agora, há coisas que a pessoa faz hoje que se não mudar todos os dias são sempre a mesma coisa. Todos os dias são sempre a mesma coisa. daí que às vezes nós façamos pequenas mudanças na nossa vida para que o amanhã há a fazer as mudanças hoje para que o amanhã seja diferente. Compreenderam? Boa. E por causa de qualquer uma das frases do Momento Sane desta semana eu quero pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas por favor. E agora nos fica o quadro pergunta que eu respondo. A pergunta que eu respondo é aquele quadro que vocês gostam de ouvir mesmo que estudam mesmo que não estudam o verão de inverno na primavera no outono por causa estamos no outono cá em Portugal no Brasil deve ser verão ou coisa parecida estamos naquele quadro que vocês gostam de ouvir mesmo aqueles que estudam porque assim podem chegar aos testes e saber responder às perguntas que lhes fazem e a pergunta que eu respondo esta semana é interessante e diz assim o que era a Liga de Delos a Liga de Delos foi uma liga militar organizada por Atenas durante as guerras médicas tinha como principal a defesa das cidades gregas de um ataque persa a sua sede era na cidade de Delos o Atenense Aristides o Justo organizou a força marítima da Liga em 476 antes de Cristo vocês devem estar a ver aí o mapa da Liga de Delos então a propósito as guerras médicas tem esse nome mas também chamam-se as guerras persas chamam-se médicas porque o povo o povo que constituía maioritariamente o império persa na altura chamava-se médus daí se chamar as guerras médicas em português não tem nada a ver com medicina está bem fica bem claro o que é a batalha dos campos cataláunicos a batalha dos campos cataláunicos foi travada a 20 de junho de 451 depois de Cristo entre o império romano do ocidente os fisigodes e os alanos sob o comando de Flávio Aécio e Teodurico primeiro de um lado e os hunos comandados por Atila o uno pelo outro esta batalha foi a última grande campanha militar do império romano do ocidente e o culminar da carreira da ESE vocês se ouviram o podcast da semana passada eu disse que era o império romano do ocidente a batalha dos campos cataláunicos vou dar vou dar aqui um pequeno spoiler Teodurico primeiro morreu em batalha Atila o uno ou Atila foi a ser de Deus recuou para o lado do reino e veio a falecer é assim foi como é que eu ia dizer foi traído por uma questão de invejas ele fez pela glória ele fez e lutou pela glória de Roma não profana mesmo assim tiveram inveja de Deus inveja é uma coisa dramada garanto-vos vocês devem estar a ver aí a imagem é uma imagem creio que é do século XIX final do século XIX aliás sobre o que é que terá sido como terá sido a batalha nos campos cataláunicos a propósito os campos cataláunicos é em França a batalha de Charlon CH A um acente circunflexo L-O-N atualmente em França o que era a Gestapo a Gestapo é o crónimo em alemão de Geheim Status Polizei que significa Polícia Secreta de Estado sob a administração geral das SS Stus Stafel em português Secções de Proteção era supervisionada pela RSHA ou seja Escritório Central de Segurança do Reich e considerada uma organização dual da Sicher Heinz Dienst e até em 1939 era uma parte da Polícia da Schien Heinz Polizei Reinhard Heideich foi o principal chefe de operações sendo substituído por Heinrich Müller após o atentado contra a vida de Heideich a propósito o Heinrich Heinrich tornou-se ele tinha a seu comando não só a Gestapo mas também o serviço de inteligência do Reich e durante durante muito tempo ele fez aquilo que se chama de sabotagem toda a gente pensava que Heinrich era nazi até dizer chega Heinrich não era nazi ele trabalhava com os nazis sim mas ele sabotava todo o tipo de informações que os agentes alemães conseguiam o exemplo mais fantástico para mim foi das informações recolhidas para a operação Leão Marim que era a invasão a uma da Inglaterra eram os nazis terem que invadir a Inglaterra como fizeram com a França mas como toda a gente sabe aquilo deu como é que se diz foi adiado por tempo indefinido vocês devem estar a ver aí o símbolo da Gestapo é esse mesmo atualmente em Berlim a sede da Gestapo já não existe é um parque infantil mas está lá um símbolo agora esperem é o parque infantil ou é o memorial quem for a Berlim ou quem é de Berlim e que esteja a perceber o que estou a dizer deixe aqui nos comentários o que é que é se é o memorial às vítimas do da Gestapo se é um parque infantil está bem seria ótimo nós podermos ficar a saber mais a sério está porque é muito se vocês estiverem a ouvir um barulho de fundo máquina de lavar já sabem é isso mesmo é a vizinhança atentada a cabo do meu podcast portanto é assim quem for a Berlim deixe aqui nos comentários com a hashtag fui a Berlim sobre o que é que é hoje no local da Seda Gestapo creio que é na Sander Platt creio mas só vendo está bem talvez um dia a gente faça um vídeo sobre o que é os edifícios o que é que aconteceu aos edifícios do Terceiro Reich se não existe algum se já não existe está bem e por causa da Liga de Delos que foi a Liga Militar organizada por Atenas para defender o ocidente literalmente da invasão dos persas quer pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas por favor e agora vamos ficar com o quadro o que é fixe o que é chips o que é fixe o que é chips esta semana diz assim fixe é amar chips é não ter sono fixe é amar beijar chips é levar tapa na cara fixe é ganhar amizade no face chips é nos bloquearem no face ok fixe é amar chips é não ter sono sim é por ele amar é é terrível quando a gente não tem sono especialmente quando a gente tem tudo apagado deita-se e fecha os olhos e a gente quer dormir e o cérebro começa em vais dormir e a gente sim então começa o que fazer fag começa a tocar música começa a aparecer música dentro da cabeça fica assim uma coisa muito louca muito chanfrada mesmo e aí é chips não ter sono fixe é beijar chips é levar tapa na cara é dar um beijinho ou receber um beijinho é por graça ou não é agora o que já não é bem chips é levar uma chapada na cara tapa na cara para os nossos ouvintes no brasil tapa na cara em português de cá português de portugal é chapada na cara vocês dizem tapa na cara a gente diz chapada na cara está bem é terrível é e depois fica aquela marca momentânea o pior é é quando a chapada é tão forte tão forte que até salta um dente aí aí é termado fixe é ganhar amizade no face chips é nos bloquearem no face ah isso é isso acontece muito isso deve acontecer a toda a gente a toda hora então a gente conhece uma uma pessoa folhamos coisa muita coisa muito nice a boa vibe e de repente bloqueia de repente bloqueia é simples mas isso é com vocês mas isso vocês sabem como é que é não é sabe pois então não sabem aliás acho que toda a gente sabe como é que é isso porque é um bocado complicado é um bocado complicado muitíssimo complicado até agora que dar um beijinho é fixe mas se quiser levar um uma chapada na cara ah isso então é a milha isso então é a milha mas enfim na verdade é porque pior acho que é fixe é amar e chips é não ter sono não ter sono é estar amado não ter sono é muito tramado é garantido é garantido e por causa do fixe é beijar chips é levar um tapa na cara eu quero pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas por favor por favor e agora vamos ficar com o quadro piadas tonadas aquele quadro de piadas tão secas tão secas tão secas que vocês riem-se mesmo por rir e as piadas desta semana são um bocadinho meio pós-quisito porque são curtas e as piadas são curtas e então diz assim o que é que um fantasma disse para o outro não sabem tu acreditas em gente oh boy por que é que o elefante não pega fogo porque ele é cinza ai essa até nem doeu ele é cinza o elefante é cor dele é cinzento é cinza é por isso que não pega fogo que problema tinha o decorador quando foi ao médico não um problema de coração é de coração e de coração de curar o local ou um problema cardíaco enfim nem comento que já está na hora dela já está na hora da nossa querida amada novela intitulada Ratatouille está assim senhor está na hora dela a nossa novela cada vez está má maluca cada vez aproxima-se para o final da sexta temporada vamos ver se acaba aqui na sexta temporada se continua na sétima temporada está bem vamos lá ver e vamos lá ver se não termina o podcast o bicubial e começa um outro podcast do destino está bem ok a ver está bonito está giro está bom muito nice ok está bom oh mestre vamos aí faz favor obrigado centésimo quadragésimo nono capítulo da novela mais louca mais chanfrada de sempre intitulada Ratatouille décimo nono capítulo da sexta temporada diz assim os nossos amiguinhos haviam a resposta à polícia intergaláctica a informar que a receber o dossier e a investigar sobre o caso assim havendo duas equipas a trabalhar no mesmo caso mas sob pontos do isto diferente poderiam chegar a algum lado sigam a bode meninas tem um palpite das duas uma ou ela quem estamos à procura ou sabe quem é a pessoa responsável por tudo que aparece no fecheio das autoridades diz Jorge achas que é ela? pergunta Dulce sim deve ser ela cheguem aqui diz Jorge e então todos aproximam-se do computador da Ratatouille então o nosso amiguinho pede a José o gênio da informática para pesquisar sobre Bonnie então aparecem somente os dados sobre Bonnie até há 10 anos há quanto tempo haviam isto em Lisboa Júlia? há 8 ou 9 anos havia em Lisboa muito antes daquela macacada do Bichos e do seu império e Júlia podemos tentar diz Rita que continua como ela não me conhece posso tentar segui-la concluir a nossa amiga tem cuidado tá vê-se voltas inteira pode ser afirma Nikita mas deixe-te a ver se ela faz alguma coisa suspeita diz Júlia é melhor diz José Dulce continua a sua pesquisa enquanto que os nossos heróis continuam as respectivas tarefas entra a publicidade está gostada da nossa programação? está ótimo agora vai fazer o seguinte vai fazer pausa no programa vai aonde está a dizer inscrever-se clica nesse botão vermelho e depois clica no sininho que está ao lado depois deixa o like eu espero também ah eu estou à espera já está? ótimo porreiro agora vamos voltar à nossa programação e ao podcast mais louco mais amado do universo o podcast Miku Bilal pode voltar a dar play de volta à novela saeva estar no seu gabinete novamente ela escreve desenha e torna a desenhar e a escrever muito escreve a nossa vilã vai ficar o dia todo mas mesmo todo dentro do seu gabinete não almoça nem bebe o seu chá das cinco dentro da sua cabeça planos ideias imagens números enfim uma multitud de informações circula dentro da sua mente nisto houve um carro a chegar olha pela janela era o seu amado que tinha chegado a casa saeva olha então para o relógio e apercebe-se que o tempo tinha voado temos fugido pensa ela então bate à porta dá permissão para entrar e era o seu amado ela sorri abraça-o e beija quando o marido pergunta como correu o dia ela diz que esteve a tratar de papo desce vão chantar e depois retiram-se para os aposentos até tanto passa uma semana uma semana e saeva não faz rigorosamente nada de suspeito mas continua a fazer planos e enviar para os seus fiéis saevas os seus fiéis saevas vão compilando as informações e organizam-nas para depois distribuir tarefas a quando o início da operação fênix a operação começa a ser meticulosamente montada teria tudo dar certo caso contrário era o fim da nossa vilã e da sua ambição de reinar sobre Tchor e sobre todo o planeta e quizá sobre todo o universo saeva encontra-se com outra amante e depois da farra como ela é simplesmente Bikida o amante e fala desaparecer da face da terra num banho de ácido sulfúrico saeva toma banho altamente revigorante e desce para comer numa refeição leve o marido nem suspeita de nada até vê então a nossa vina dirige-se para a sua nave e dirige-se para a sua cidade mais concretamente para a sua fortaleza o alarme na rata atua toca saeva ou boni está a movimentar-se e vai aparentemente para a cidade de Madina no resultado começa a perseguição por parte de Rita mas sem deixar que Bonnie perceba ou veja no radar da nave e este foi o curto centésimo quadragésimo num capítulo da novela mais louca mais fantástica de sempre intitulada Ratatouille quer pedir a toda a gente uma enorme salva de palmas por favor e por isso não percam o próximo episódio porque nós também não o que vai acontecer para a semana boa pergunta vocês é que sabem o que vai acontecer para a semana será que Rita vai ser apanhada por saeva será que os nossos amigos vão descobrir verdadeiramente e agora que saeva é a vilã que eles andam à procura será que sim será que não é como diz o outro não perca as cenas do próximo episódio porque nós também não e por causa da nossa querida amada novela intitulada Ratatouille quero pedir mais uma vez uma enorme salva de palmas por favor e agora vamos ficar com o quadro imã do amor aquele quadro de amorzinhos maravilhosos lindos fantásticos supimpas e supers que vocês amam e gostam o imã do amor desta semana diz assim a minha professora de inglês é linda olha muito bem sim senhora ela assim toda gira é aham muito bem pois viste tu a tua professora de inglês é deixa aí nos comentários como é que ela é está bem boa ou quem achar alguma professora que seja bonita seja linda também deixe aqui embaixo nos comentários está bem não é só a pessoa que escreve também vocês que estão a ouvir também podem deixar escrito aqui embaixo nos comentários amava namorar com a minha amiga Cláudia Cláudia se tu gostavas de namorar com a tua amiga Cláudia queres que a gente aqui no programa peça a ela então é assim oh Cláudia se estás a ouvir este podcast aqui o teu amigo queria muito mas muito namorar contigo ele amava namorar contigo ele para ouvir este podcast é uma pessoa altamente inteligente pode ser nerd pode pode ser trabalhão pode pode gaguejar um momento errado pode pode ficar com suores formigueiro na barriga mãos suadas pode mas ele ama-te está bem ele gosta muito de ti já sabes bate com ele amanhã ou logo à tarde ou quando tiveres a ouvir este podcast e se tiveres o número de telefone dele melhor ainda telefona-lhe e diz está bem pronto o Jorge disse o meu nome no podcast ele disse tu querias namorar comigo então vamos lá a falar está bem e eu a sorte para os dois queria muito conhecer a Saeva eita pança mano do céu tu querias conhecer a Saeva para quê tu viste o que é que ela fez ao amante dela depois ela mandou o tipo tomar banho de ácido sulfúrico o tipo desapareceu literalmente da face da terra e tu gostavas de conhecer a Saeva é assim tu podes conhecer a Saeva mas eu te garanto uma coisa não saís vivo ou se for numa daquelas festas de beneficência da moça está bem não é que ela não é que ela não seja má rapariga não a Saeva é a vilã da novela é amada para as cobras é não sei o quê ela vai ao demónio ela encontra o demónio ela é que ensina o demónio a fazer as coisas mas é assim a Saeva é uma personagem da novela está bem aliás vocês devem se lembrar da cara dela quando eu publiquei há duas semanas ou três não me recordo o póster do fake movie Ratatouille o filme que aparece assim a cara da Saeva vocês não me pedirem para fazer outra vez eu não consigo fazer podem crer mas a Saeva é assim a Saeva apesar de todos os defeitos ela gosta de ajudar porque quem sabe um dia desses eu não faça um vídeo sobre curiosidades relativamente à Saeva posso fazer-me sobre curiosidades sobre a novela mas também posso fazer sobre a nossa vilã está bem? se vocês quiserem que eu faça o vídeo sobre a Saeva explicar como é que ela nasceu onde ela nasceu o que é a canção de Saeva a propósito eu já tenho a canção de Saeva já tenho a oração feita eternamente e tramado vocês quando ouvirem e acho que ainda vai aparecer na novela lá para o final da vida da Saeva já estou a dar spoiler sim a Saeva vai morrer é claro senão acaba a novela não sei quando mas vai vocês vão ficar a conhecer a canção de Saeva mas entretanto se eu fizer o vídeo sobre as curiosidades da Saeva vocês vão ficar a conhecer em primeira mão o que é que é o discurso de Saeva a oração a canção de Saeva que é uma oração e a oração da Júlia vocês aí vão amar e já brincamos já divertimos já fizemos 30 por uma linha já foi tudo e mais alguma coisa nós aqui brincamos muito divertimos-nos muito nós sei lá já já perdi a conta às piadas às graças a tudo a tudo a tudo aqui na nossa novela mas 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 vamos passar àquele momento mais sério àquele momento intitulado pouco a ontem de momento filosófico se vocês não querem ouvir esta parte vocês simplesmente façam uma coisa como é que eu vou dizer simplesmente vejam outro vídeo do canal está bem vejam outro vídeo do canal o podcast da semana passada vai estar aqui aqui no card aqui em cima vai aparecer lá perto perto do final não sei eu depois vejo onde é que vou pôr mas deve aparecer aí o sinalzinho em cima no ecrã informar que é um card e vocês podem clicar nele aí vocês podem clicar nele e ouvir o próximo o podcast da semana passada está bem pronto e antes de passarmos um pouco a ontem de momento filosófico que é pedir uma enorme salva de palmas por causa do quadro imã do amor uma salva de palmas aí faz favor e aproveito quero pedir para rodar a vinheta do nosso pouco a ontem de momento filosófico roda a vinheta aí faz favor é verdade nós já estamos no quadro pouco a ontem de momento filosófico estamos a tratar o tema amor e vamos tratar no subtema amor na música no cinema e na televisão esta parte foi muito complexa foi foi muito mas muito é uma parte que é muito dramada porque há muita muita coisa e tem que se reduzir porque senão ficamos com um podcast de 80 horas e isso não vale a pena o amor na música é aquela coisa mais curiosa as emoções podem ser invocadas de forma proposital ou não e a música é uma forma em que todas as pessoas experimentam emoções quando ouvem ela própria retrata emoção nas letras nos sons e no desempenho numa variação de emoções imensas predomina entre estas emoções o amor nas letras das músicas populares ou seja desde a época desde a época imemorial até hoje a maior parte da a maior parte a maior parte das músicas é sobre amor e o amor é o tema mais badalado mais tocado mais escrito na música o amor é aquele sentimento mais retratado mais tocado na música nomeadamente quando se fala em canções de amigo canções de amor cantigas de amigo cantigas de amor na época medieval falamos em sonitos por exemplo na semana passada falámos sobre poesia muitas das letras de músicas sobre amor são letras de poesias são letras de poemas antigos outras são criadas na hora pelo compositor o amor na música é uma coisa extraordinariamente potente forte incrível vocês não têm noção o que é mesmo em locais como em locais sei lá deserto do Maníbe deserto do Saara deserto arábico na Mongólia se não há pouca gente mas o fato de haver pouca gente não quer dizer que não haja gente mas há gente mesmo assim há sempre músicas relacionadas com amor há músicas relacionadas com amor e isso é muito muito importante porque transmite a outros aqueles sentimentos que esse grupo tem por exemplo quando um antropólogo vai estudar de forma extensiva ou seja vai estudar tudo sobre um certo grupo ele estuda inclusive a música e normalmente com a experiência própria que eu falo há sempre pelo menos uma música cujo tema é amor há uma música cujo tema é amor e isso é a coisa mais fantástica que o investigador de ciências sociais pode descobrir haver em todas as comunidades em todas as sociedades em todos os grupos socio-históricos haver pelo menos uma música cujo tema principal é o amor pode ser amor àquela pessoa amada pode ser amor à pátria pode ser amor a uma divindade pode ser amor algum ideal alguma mitologia alguma crença estão a perceber há sempre uma música relacionada com amor e há sempre música relacionada com amor entre seres humanos isso aí então é a passagem industrial quem conhece a minha playlist de músicas está no está no youtube music basta vocês pesquisarem as minhas músicas vocês veem uma lista monumental essencialmente sobre amor e depois há aquela isso é aquelas músicas mais para o ocidental que eu estou aqui a referir no oriente também temos na China Atalândia Japão Coreia Indonésia India mas mas essas músicas são muito peculigares está bem apesar de haver k-pop j-pop recebe um bocadinho faz uma tendência própria mas com um bocadinho de inspiração nas músicas do ocidente mas isso é casa à parte atenção isso é casa à parte contudo contudo quando aqui estamos a falar de músicas de amor também não podemos esquecer das músicas tradicionais as músicas do folclore de um povo seja banto seja em cantão seja em portugal seja na rússia seja no no brasil ou seja navarro ou inuit em todos os grupos socio-históricos em todos os grupos onde haja relações sociais entre pessoas há sempre música de amor e o amor é o principal tema dessa música daí que as emoções podem ser focadas de forma proposital ou não ou seja podemos invocar o amor de propósito ou não e a música é uma das formas em que todas as pessoas experimentam emoções quando ouvem há aquelas músicas que nos faz pensar há aquelas músicas que nos faz chorar há aquelas músicas que nos faz rir há aquelas músicas que nós olhamos para o pessoal ao lado só basta olhar e cúmplice e de uma maneira cúmplice nós sabemos que aquela música é a nossa música há aquela música que quando toca nós recordamos de algo no passado ou que a gente diz olha eu gostava de ter esta música no meu casamento há músicas nas festas de casamento que é da escolha dos noivos e então a música retrata a emoção nas letras no som e no desempenho ou seja na letra na lírica da música na partitura e no próprio desempenho às vezes temos uma música e conforme a pessoa que a está a tocar e a cantar e aqui é uma coisa muito importante a ter a sua performance ou o seu desempenho a mesma música pode ter variadas interpretações pode ser tocada de variadas maneiras mas a música é a mesma e a pessoa pode dançar ou desempenhar a sua performance daquela música de maneiras diferentes é curioso é curioso não é predomina entre estas emoções o amor nas letras das músicas populares nomeadamente rock pop folklore música tradicional eletrónica não estou a ver assim bem mas é capaz também de haver portanto vocês estão a ver mais ou menos como é que é o amor na música é muito complexo é o outro local onde o amor é representado é o mais recente é no cinema e na televisão a representação do amor em novelas e filmes pode variar mas as suas histórias parecem ter isso sobretudo as mulheres no sentido de construírem a sua feminilidade preocupadas com os sentimentos sobretudo o amor que seria então a chave para a sua felicidade sim os filmes novelas e séries passam na televisão tentam construir ou reproduzir socialmente aquilo que acham que as mulheres devem ser a mulher tem que ser muito feminina e não pode fazer isto não pode fazer aquilo danse se a mulher não for assim como aparece na novela ou no filme ela nunca poderá ser feliz tanca mentira isso é o que eles querem vender na sociedade interna o amor surge como um elemento essencial à felicidade do indivíduo como tal passa a ser retratado pela indústria cinematográfica neste sentido qualquer que seja a história narrada desde na Roma antiga ou em qualquer outro tempo todas as tramas ilustram a busca da paixão amorosa busca uma paixão amorosa mas não o amor compreende? ou seja na sociedade moderna o amor surge como um elemento essencial à felicidade do indivíduo e como tal passa a ser retratado pela indústria cinematográfica às vezes lembro-me de uma história que me contaram na faculdade um professor que dizia durante a primeira guerra mundial já havia cinema era aquele cinema mudo mas o cinema que era só pegar na câmara e estar ali o dia todo ali a dar a manivela a filmar mesmo nessa época as enfermeiras nos hospitais da retaguarda imitavam aquilo que viam nos filmes quando começou a aparecer a ficção imitavam as poses e as roupas das atrizes que apareciam nos filmes e as próprias atrizes as próprias atrizes nos filmes imitavam as roupas das enfermeiras que estavam nos hospitais e na retaguarda da câmara guerra mundial é curioso a arte imitar a vida e a vida imitar a arte dá-se o ciclo completo e como e aqui nem se refere por exemplo os filmes porno que isso é casa à parte aqui é aquelas histórias aquelas comédias românticas aquelas histórias de amor aquelas novelas de que aparece normalmente romance e afins porque aí aí a própria indústria da televisão do cinema tentam moldar o amor conforme elas acham que deve ser dentro do filme uma coisa é o amor como aparece no sei lá o dia que a casa vem abaixo outra coisa é o amor como aparece Lady Marion com Indiana Jones é amor é mas a maneira de contar é diferente só que num estamos a falar um casal compra uma casa e que a casa está toda podre e há grandes cenas loucas de desagato e de comédia e de amor outra coisa é Lady Marion é Marion a mulher o Indiana Jones e ela também é investigadora só que ela segue a vida dela e ele segue a vida dele o cinema e a televisão complexificar mais o sentimento do amor derivado há enorme quantidade de séries de filmes e tudo e mais alguma coisa que existe está bem não foi assim muito claro mas eu tentei porque isto é um bocado complexo falar sobre amor na música e no cinema e na televisão porque isto tinha pano para mangas eu tive que reduzir isto ao máximo de maneira a caber dentro do podcast está bem não se preocupem porque para a semana vamos falar sobre o amor na antiguidade clássica na poesia e na filosofia grega está bem este foi o quadro Pocas Ondas um momento filosófico e quero pedir a toda a gente um enorme salvo-te palmas por favor e agora é hora da despedida aquela hora custa mais e custa tanto para nós ai meu Deus então é assim senhores e senhores de rádio ouvintes como o tempo voa e assim também voa este programa de rádio desde os nossos estúdios então quer que se encontre a escutar-nos seja em casa no trabalho no carro nos transportes na escola mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui se gostou deste podcast subscreva este canal deixe os seus comentários abaixo compartilhem o vídeo ativem o sininho aqui em baixo para receber novos vídeos além deste programa e não se esqueçam de dar o seu gosto de like joinha whatever porque assim estamos a dar e muito vamos levar este programa cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso coração clique no vídeo que vai aparecer no final do lado direito do seu ecrã e faça-me maratona porque não há mais nada para fazer o aldeio chato o chefe é enfadonho vai ficar preso no trácio durante uma hora faça isso e continue a ver os vídeos deste canal desejo a todos um ótimo fim de semana fiquem bem fiquem em paz fiquem com tudo eu faço tudo o que amo amo tudo o que eu faço abraço para os rapazes beijinho para as meninas e até para a semana pessoal beijinho para as meninas beijinho para as meninas Obrigado.